Mais um ponto aí que a gente pode dar uma indicação bem assertiva. Então, talvez em novilhas, principalmente as novilhas que vêm de uma indução de puberdade, de ciclicidade, a gente deve, talvez, deva fazer em 100% do lote. E nas vacas recém-paridas, nas multíparas recém-paridas, normalmente os animais estão em anesto, então não vejo necessidade de fazer, a não ser que seja na ressincronização. Legenda Adriana Zanotto